Eu cheguei pelo serviço, aí eu tomei o banho e fui para a igreja, né? Aí quando eu voltei, aí eu fiz janta e deitei e fui dormir, mas as crianças. Quando ele chegou, ele chegou bêbado, transtornado, aí ele começou a me dar, me deu uma panelada primeiro na cabeça. Acompanhando mais uma ocorrência de violência doméstica, e esse cidadão que a gente mostra aí pelas imagens é o Leandro Antônio da Silva, de 35 anos de idade. Segundo as informações, ele agrediu a esposa ali na rua do Garçom, no Baixo Jardim das Palmeiras. No mencionato, pelo copom lá, localizamos a vítima, a vítima passou que segundo ela, o esposo dela tomou, fez ingestão de bebida alcoólica, chegou em casa me alterado e deferiu um soco no rosto dela, né? Foi constatado realmente que ela está com algumas lesões no rosto, no princípio, devia estar me alterado, como pode ver, né? Ela fez realmente consumo de bebida alcoólica, vamos levar para o delegado a segurança, vai tomar as providências legais lá, o delegado vai apurar agora os fatos e vai tomar as providências que couber. O que está acontecendo? Tipo assim, eu não sou bandido não, cara, por que você está me entrevistando assim, cara? O que você está chamando de bandido? Ué, para que meu germano, então? Eu acho tipo assim, o homem que ganha um burro na boca primeiro, tem que evitar, vai. Pois é, mas a gente está observando aqui que você está meio alterado. E antes de fazer a gravação, contar isso, você veio me encher o saco, já. Tem muita coisa errada, tipo... O que encher o saco? A pessoa não chegou aqui numa boa, conversou com você... Ficou me encher no saco aí, não, vem com um papo lá, vem de... Você não foi encher de bebida alcoólica hoje? Não, eu tomei cerveja, com certeza, não sou muito gostoso não, mas só como eu sou homem... Tem excesso? Não, não é excesso não. Por que você desferiu o soco da sua esposa? Não, porque ela me deu um soco primeiro. Mas depois de hoje, que agora você está sendo encaminhado aí, e sua ex-esposa aí, ou esposa atual, vai registrar contra você, como é que fica a situação? É, como assim situação? Como situação? Ué, eu sou trabalhador, né? E conta, o que aconteceu hoje? Não, ele... Eu cheguei do serviço, aí eu tomei o banho e fui para a igreja, né? Aí quando eu voltei, aí eu fiz janta e deitei e fui dormir, mas as crianças... Aí quando ele saiu, aí quando ele chegou, ele chegou bêbado, transtornado. Aí ele começou a me dar... Me deu uma panelada primeiro na cabeça, aí começou a me bater, me bater. Aí, enquanto... Assim que eu consegui, foi só dar um muro na boca dele, mas foi antes e depois de ter me batido. Ele alega o motivo que ele te agride? Não, eu assim, motivo fútil, você fica colocando coisa, coloca coisa na cabeça e acha que é verdade, aí começa. Relatar a traição, alguma coisa assim? De vez em quando, sim. Hoje você decidiu por um ponto final nessa história? Hoje eu decidi, não dá mais não, chega. Falo para as outras mulheres também para não ter medo, principalmente pela sua própria vida. É mais fácil você ir lá, fazer a boletim, dar, fazer a ocorrência para você se proteger da sua própria vida, porque você não sabe o que pode acontecer. É um caso aí de um homicídio? Pode ser, pode até chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.